Música Sol forte, terra e mata secas. Esta paisagem, o Piauí que trabalha registrou no ano passado na fazenda Alto da Cruz, município de Campo Maior. Região atingida pelos efeitos de um longo período de intensa estiagem. Só mesmo o gado pé duro para resistir. O pecuarista Luiz Lobão é um entusiasta da raça. A rusticidade dos animais impressiona. Você vê que uma região como esta é uma que é impropícia até para plantio de capim, de capineiras. Nós temos aqui numa região do Nordeste, do Piauí, uma região semiárida, de uma vegetação de caatinga, muito seca, porém no inverno engorda com uma rapidez incrível. E toda essa pastagem seca que fica, o animal faz uso e aproveita para escapar. É com que ele escapa, com que ele se nutre no verão até as primeiras chuvas de dezembro. Como você vê aqui, esse gado é um gado que está nutrido, nós estamos no final do inverno. Aliás, há dois meses já não chove aqui e esse gado já está se alimentando de pastagem totalmente seca. Aqui não tem mais nada verde. O que tem de verde nesse período geralmente são árvores ou plantas que os animais não se alimentam. São plantas tóxicas. O que tiver de verde nesse momento já não se alimenta mais. Então, esses animais aqui estão bem nutridos e é o que eu digo, é o animal, é ecologicamente falando, o ideal para a nossa região, para o Nordeste brasileiro. Sem chuva, o pasto nativo desapareceu. O jeito foi adotar um sistema de semi-confinamento dos animais para evitar baixas no rebanho. Mas o ideal, e tão desejado, acabou acontecendo. A volta das chuvas, que rapidamente transformaram a paisagem em campo maior. E na fazenda Alto da Cruz, o primeiro sinal do bom tempo é o manejo do gado curraleiro peduro. Nesta época do ano, o curral da fazenda fica assim, totalmente vazio. É que chove bem na região e o gado é todo transferido para o carrasco. É uma mata rala que garante pasto farto para os animais e, claro, muita água. É um sistema de manejo tocado pela natureza. Mas será que dá certo? O pecuarista Luiz Lobão é o proprietário da fazenda Alto da Cruz, aqui em Campo Maior. E acompanha há muito tempo essa forma de conduzir o gado. Na fase seca do ano e agora, no período chuvoso. Dá certo esse manejo? Dá certo, Elivaldo. É uma dádia da natureza que nós temos quando se tem um inverno promissor e bom como esse de 2017. Esse ano nós temos boas chuvas, uma quantidade geométrica boa. Nós realmente tiramos o gado da região do tabuleiro aqui e encaminhamos ele aqui para a região de Caatinga, onde nós temos um capim chamado milhão, que cresce muito rapidamente. O animal rapidamente engorda, muda a fisionomia. Os animais engordam praticamente em 45 dias a dormir. Então esse gado está lá, está no seu prazer de vê-los agora. Vamos fazer uma viagem. É uma região pantanosa, tipo Pantanal, Mato Grossense. Você vai ver como é uma região diferente da que você já viu por aqui, no entorno da fazenda. É como diz aquela música do Luiz Gonzaga na festa, que diz o seguinte, o bonito para mim é céu cinzento, com clarão entoando o seu refrão, prenúncios que vem trazendo o alento da chegada das chuvas no sertão. Então a chuva é uma dádiva aqui na região? Nós não podemos ver sem chuva em qualquer local do planeta, Elivaldo. Mas essa região, a nossa região, o Piauí em si, o nosso Nordeste, essa região de Campo Maior, especificamente onde nós estamos hoje, essa região, ela se transforma totalmente com a chegada da chuva. O verde tomou conta da fazenda. O casarão da sede, cercado por árvores frondosas, fica na parte mais alta da propriedade. Ao lado, o capim cortado é coberto com lona para secar e virar feno, alimento para os animais no período seco do ano. Neste imenso campo aberto, os caprinos e ovinos aproveitam a fartura em pastagem. Água também não é mais problema. Pequenos riachos, nascentes, mantêm o verde da paisagem. Até a carnaúba se recupera após a longa estiagem. As palhas chegaram a ser aproveitadas pelos animais durante a seca. A folhagem verde dela, o bruto mais tenro da pindoba, que é essas partes mais moles, mais verdes, serve de nutriente para o animal, serve de comida para o animal. Você vê que toda ela está comida. Isso aqui é deste verão, agora de outubro, novembro, dezembro. As chuvas demoraram, o animal não tinha mais o que comer, ele passa a comer a pindoba, a folha mole da carnaúba. E agora? Ela está se recompondo. Tem outras coisas que o animal comeu, o pasto está verde, ele não vai comer a pindoba porque tem uma oferta de alimento melhor para o gado. Então a pindoba, a carnaúba se recompõe no inverno. E quando a estiagem é muito puxada, os animais passam a comer a folha da carnaúba. Nesta época do ano, os campos da fazenda Alto da Cruz estão verdes e distantes da seca. Ambiente ideal para o rebanho. O gado aproveita bem o pasto nativo, entre as moitas de mameleiro. O touro pé duro esbanja excelente estado nutricional. É o bom inverno que ajuda na criação dos animais. Esta área da fazenda é destinada à pecuária tocada em regime de campo. Na seca, o ambiente é típico de semiárido. Mas no período chuvoso, tudo muda. O açude encheu. E o verde volta a dominar as matas. E quando o aprisco é aberto, as cabras e bodes saem disparada rumo aos pastos nativos de campo maior. É tão rápido que fica até difícil contar os animais. Mas nosso passeio na fazenda Alto da Cruz foi mais longe. Percorremos a parte mais molhada. Acesso difícil. Só passa carro com tração 4x4. Ou quadriciclo. Uma comitiva de familiares e amigos do pecuarista Luiz Lobão conheceu o trecho pantanoso da propriedade. É um pantanal campo maiorense, de beleza rara e natureza encantadora. E nesta imensa área com pasto nativo de capimimoso, nós avistamos parte do rebanho formado por animais da raça curraleiro peduro. Aqui é possível se observar o ponto alto de um cenário ideal para a criação do gado peduro nesta época do ano nos campos de campo maior. Ali ao fundo os animais, cercado por um pasto natural, o mimoso, junto com ele leguminosas nativas da região. É essa mistura com a água que transforma o gado peduro numa espécie de gado pantaneiro, só que daqui, de campo maior. Da poeira para a água, da poeira para o pantanal. Como é possível o gado sobreviver nessa mudança tão brusca de ambiente, de clima? Pois é, Livaldo. O gado peduro, já adaptado há séculos no Brasil, na região Nordeste e na região Centro-Oeste do país, ele se adaptou. Tanto é que o nome da raça é curraleiro peduro, gado peduro. Peduro por quê? Porque o casco dele suporta tantos períodos de estiagem, de seca, como os períodos de chuva, de brejo, como você está vendo aqui. Isso é um período relativamente curto, são apenas três meses, nosso inverno é um inverno muito curto, um período chuvoso, mas que quando embrejo, é embrejo, como você está vendo. Muita água. E o curraleiro peduro suporta isso como ninguém. Poucas raças bovinas conseguem se adaptar tão bem ao clima de chuva e de verão aqui do nosso querido, do nosso amado Piauí, do nosso excelente região de Campo Maior. O que o gado encontra nessa época do ano no ambiente dele? Elivaldo, nessa época, o gado tem uma fartura de alimentação e de comida. Desde as ramas, que são as ramas das árvores, esses arbustos da caatinga, são vários tipos de ramagem que o gado aproveita nas primeiras chuvas, antes da pastagem chegar, antes do capim crescer. O animal vem de um período de estiagem, de fome, de seca, e com as duas primeiras chuvas começa a brotar. Os galhos das árvores, o gado aproveita. São várias as árvores dessa vegetação que o gado aproveita, a rama que o gado come. E em seguida começa a alimentação das leguminosas, estilosantes e do capim. O capim mimoso, que é o nosso capim tradicional, aqui dessa região de Campo Maior. Aqui encontramos outra parte do rebanho de curraleiro peduro. Animais ariscos e soltos nas matas, criados segundo a tradição da pecuária em Campo Maior. E o que dizer do estado dos animais nesta época do ano? Alivaldo, esse gado veio para essa solta, para esse pasto, no mês de janeiro, para ser preciso no dia 20. 20 de janeiro. Vai fazer dois meses. Hoje é dia de 18, 18 de março. Praticamente dois meses. Esse gado chegou muito magro, de uma estiragem aí prolongada, já vinha, sentimos já 5 anos que a gente não tinha inverno, inverno bons. E se você olhar o estado do gado, o gado já está praticamente gordo. Então o gado em dois meses, praticamente o gado está gordo. O gado está muito bonito, o maior peso que ele mais engorda, que ele mais ganha peso, é no final do inverno. Precisamente no mês de maio, junho, até os meados de julho. É quando a terra enxuga e o gado, acho que aproveita melhor a alimentação, o pasto que é oferecido a ele. E o gado engorda mais nesse período, final de maio até os meados de junho. E os campos alagados e pantanosos da fazenda Alto da Cruz, mostram a integração de campo maior com sua mais importante atividade, a pecuária. Então estando aqui, doutor Lobão, é para dar razão total a Luiz Gonzaga quando fez a festa? A Luiz Gonzaga era um nordestino que soube expressar como ninguém o sentimento do povo nordestino e das coisas do Nordeste. E você falou em Luiz Gonzaga, eu lembrei bem aqui agora. Aliás, meu xará, apesar do meu nome ser Luiz Gonzaga Lobão, Castelo Branco, pelo santo, meu pela devota São Luiz Gonzaga, não pelo cantor, mas que muito me orgulha. Mas veja bem, tem uma música do Luiz Gonzaga que tem umas histórias lindas, que é a festa, que diz, ele fala da seca e fala do período chuvoso. Em relação à seca, ele diz que sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no céu limpo, muito bonito. Mas o bonito para mim é céu cinzento, com clarão entoando seu refrão, prenúncios que vêm trazendo alento da chegada da chuva no sertão. A terra rachada amolecendo, a terra pobre enriquecendo. E isso é que faz com que nós, nordestinos, sejamos uns apaixonados por essa região. Essa transformação da terra seca, rachada, amolecendo com a chuva, a terra que era pobre, de muita necessidade, os animais com fome, enriquecendo. E isso nos estimula, nos faz viver, nos faz querer mais bem ainda essa terra, essa transformação. Como a vida é uma transformação, a terra nos mostra isso, essa região nos mostra isso. Nós somos apaixonados por essa região, essa região de campo maior, pelo nosso querido Piauí. E nós não podemos jamais dizer que existe terra melhor do que essa. Para mim, a melhor terra do mundo é o nosso Piauí, é o nosso campo maior. Sal vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é a natureza, em visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando o seu refrão. Prêmio que vêm trazendo alento da chegada das chuvas no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo. Então, parabéns pela terra, pelo gosto, por campo maior, pelas atividades, rebanho e principalmente pelo apego à poesia ligada à região. Eu agradeço a Deus, Elivaldo. Eu agradeço a Deus por tudo isso que nos proporciona, essa beleza da natureza. Campo Maior é um lugar muito bonito e isso nos orgulha muito em fazer parte desse cenário, em estar nessa região e ser um apaixonado. E lutar por uma raça que era em tal extinção, que é a arte do Corraleiro Pé-Duro hoje. Hoje, Corraleiro Pé-Duro, nosso pé-dudo do Piauí, é preservar esses animais com muito carinho, com muito amor. Toda a família gosta. Eu consegui passar isso para a família, todos vibram quando a gente vem para a fazenda. E de 15 em 15 dias a gente está nessa região acompanhando, participando, tanto quer seja no período do inverno, ou no período da estiagem, no período da seca. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui nessa região. E o município de Campo Maior, com tamanha fartura em água das chuvas, restabelece suas represas naturais. E construídas com belas paisagens no campo e na cidade. É só dar um passeio na zona urbana de Campo Maior, para constatar o grande açude do município. Deira-terra, rachada, amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, milho pro céu afundando, o peijão pelo chão erramando.